É bonito? É. É errado? Também. Mas dois Opalos acabaram de sair de lado logo aqui atrás de mim. Logo aqui atrás de mim. Quer dizer, não, calma. Lá atrás, lá, aquele canto lá. Foi a coisa mais linda, rapaziada. Realmente é perigoso, mas é muito bonito de se ver. Então a gente tá mostrando aqui o dia a dia. Aconteceu e a gente vai postar nesse vídeo, fechou? Deixa aquele likezinho. Se inscreve no canal. E, ó, se tá precisando economizar gasolina, vai lá no Instagram, Dub Brasil, e me chama, que eu tenho uma dica boa pra você. Por 30 reais. Vocês vão saber quando me chamar, fechou? Tamo junto. Bora pro vídeo. Não sei se é profissional, quer dizer, profissional. Não sei se é profissional, né? Com lentezinha já era, né? Aí você muda aquele espécie de velho, né? Tipo, tem esse pedro aqui, um peixe assim. Agora eu achei que eu ia lá pro cemitério. Ele balançou o carro, velho. Ele segurou de boa. Dá aquele medinho. Porque se ele vir pra cá, eu não consigo nem correr nem pular. Aí ao invés de tetrapléstico, você optapléstico. Entendeu? Pegou a visão? Sai daí, Dona Neide. Tá falado duas vezes, viado. Por que Dona Neide? Sei lá, parece que a minha tia Neide. Vai do ciclo. Vai deltônica dele. É muito... não vai perdoar, senão... Saiu. Daí, pô. É festa de Miata? Agora? Tá brinde igual Porsche? É só pra quem não compra sucrilis. Compra todinho. Aí ganha a Miata. Quem compra sucrilis ganha Porsche. É um braço. É um braço. Você viu? É outro Miata? Outro Miata. Eu falei, viado. Vamos comprar Todd. Onde está vendendo? Muito bom. Você viu, né? É. O cara com a garrafa na mão? Isso. Tomando cerveja e dirigindo uma coisa. Inconsequente. Aí é só. Eu não gosto disso. Faz muito barulho na vizinhança. Eu não gosto. Caiu, Brian. Eu falei, cara. E daí eu vou voltar. Rapaziada, a gente está fazendo uma rifa. Apenas 10 reais. Se você comprar 3 números. É só você no Instagram. Arroba.dumbbrasil. Chamar a gente lá. Você vai concorrer a um Gasperna Torque One. Com 6 mapas para o seu pedal. Você ainda tem o modo Valet. O modo economia de gasolina. Dá para você desativar o acelerador do seu carro. Se for deixar na rua. Para ninguém roubar. E, mano. De economizar gasolina nesses tempos. Estamos precisando. Fechou? Então, se você quiser. Arroba.dumbbrasil. Vai lá no nosso Instagram. E chama a gente. Que eu te passo o contato. Fechou? Mas eu vou aderação. Eu sou do particular. Esse é um. É um camaro. São. Bonito, né? Ah, então quer dizer que vocês camaram o Transa, né? Poxa, é a Porsche com o teto solar? É o quê? Olha lá, tem um bagulho do teto. Ah, é verdade. Nossa, o cara ali é monstruoso. Ah, é um bagulho do Teto? Ah, é um bagulho do Teto? Aquele bagulho do Teto? Ah, é um bagulho do Teto? é a Porsche é a Porsche é a Porsche olha isso olha isso o que é isso aí? eu ganhei na máquina de brinquedo ai não acredito o que? parece com você é meu aniversário parabéns gato felicidades aí é pica? é aquele que está com quase 100 cavalos e o moleque pode dar forma com a gente agora agora é forte mano caralho vamos gravar depois ele lá está com 204 de roda o que? tudo bem automático original esse carro está andando muito depois você dá uma andada nele o negócio está incrível aspirado ainda eu turbinei está turbinado meti um turbão aí pera você não deu um bom turbo automático é o único é o único esse vídeo meu deu 113 mil visualizações meu está incrível meu está incrível incrível depois você está dando a dispersão estou andando com o maior pico V06 estou usando eu não sei estou usando um FT de 150 aí é usado hein pai tá tá o carrinho ficou quanto dinheiro você está usando? 48,50 uma 48,50 estou usando só um biquinho suplementar a FT 250 está alimentando só o suplementar troquei bumbina as outras estão todas originais está vindo bem está divertido pra caramba me chama lá no instagram a gente vai lá de gravar na venda da Europa fechou? eu estou usando aqui o automático original dele eu estou com o câmbio que eu já comprei do QA Sportage para jogar nele aí vai jogar manual é vou jogar manual vou fazer o swap do câmbio manual estou no originalzão estou flintando pra ver o que eu não acredito mas eu ainda sei eu peguei pegou? peguei 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 vocês vão lá para o power? vocês vão lá para o power? vão lá para o power? vim 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 bom dia bom dia vou pôr para o power se vim 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 E aí 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 Nossa velha E aí Nossa A mulher xingando o cara de tudo ali viado Calma a boca imbecil E aí 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 fazer agora tem muito cara com dinheiro que não consegue comprar um carro desse que a compra de um carro posta por aí tá louco tá lindo mano zero de lado cara cuidou bem pra porra o 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